A baby vem casar, não tem nada mais pode ser Aqui está, senhoras e senhores, o DOPAS com uma companhia, não é? Neste caso, como eu dizia, é uma cermônia fechada, é uma cermônia fechada, ok? Onde só tem aqui um grupo de amigos, familiares da noiva, da parte do DOPAS está aqui o Faisal, da parte do DOPAS está aqui o Faisal, o Zé Nadine, eu, o Fred do Cias, e é importante dizer que nós não fomos convidados, viemos só por curiosidade, o diretor-geral, o diretor-geral, vamos lá, não foi-se o convidado. Pela primeira vez, sou pendura, estou a pendurar um casamento, não fui convidado, porque na verdade esse casamento era mesmo um sigilo, eles não queriam que ninguém tivesse informação, que eles depois podiam informar, e deixa-me dizer uma coisa também, eu estava com o DOP ontem, por causa da corria, o DOP pensou que o casamento fosse ontem, porque ele já estava vestido bem que o fato, e foram os goleiros, mas moravam, com a la seda, mas ok, estamos aqui, vamos testemunhar o casamento do DOP, e que é uma vitória, é bom isso, é uma vitória, é claro, e que vai servir os exemplos de alguns amigos também, para poderem casar, e a tua vez tem de chegar, pai. Disse que este ano não vale, não vale, então estamos à espera. Exato, aí está, portanto, vou pedir ao Ivaldo para que pare aqui, a nossa câmera, aí está o DOP, neste momento, à espera da noiva, há muito nervosismo, percebe-se pelas mãos no bolso, mas não há muito mais a fazer. Vou falar com uma das amigas da...